Gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, eu espero que com vocês esteja tudo bem também, gente. Gente, hoje é o dia que eu vou lá fazer meu exame em Bagé. Já tô indo pra lá, lá pra o lugar onde a gente vai pegar o ônibus, micro-ônibus, eu não sei o que que é. Então, tô indo pra lá, gente, né? Vou levar vocês comigo, o que puder mostrar, eu vou mostrar, tá, gente? Pra vocês. Eu tô indo pra pegar o ônibus pra ir fazer o exame lá em Bagé. Eu vou fazer o... Aí depois eu falo o nome pra vocês direitinho. É desentometria, uma coisa assim. Depois eu falo direitinho, eu olho no papel. Então é isso, gente. Então vamos lá, né, gente? Que já tá na hora de eu sair, porque eu tenho que ir lá pro... de a pé, né, gente? Eu vou ir de a pé. Eu vou ir de a pé, então eu tenho que apurar o passo, porque eu tenho que tá lá 15 pras 11. 15 pras 11 eu tenho que tá lá, então eu vou de a pé, não vou fazer hoje, eu não fiz minha caminhada, né, gente? Porque eu vou ir de a pé pra lá, então já fica no lugar da minha caminhada. Senão eu canso muito e me doem muito as pernas, né, gente? Então eu tô indo lá. Não esqueça de dar um joinha, gente, pra fortalecer o meu canal, tá, gente? E Deus abençoe vocês. Um bom dia pra quem tá me vendo de manhã, uma boa tarde pra quem tá me vendo de tarde, uma boa noite pra quem está me vendo de noite. E é isso, gente. E vida que segue. Eu tô chegando, gente. Tô chegando no lugar da carona, gente. Vamos lá. 15 pras 11, né, gente? Sem nem olhar os olhos. Vamos ver se não tá aqui o ônibus. Não, não tá aqui o ônibus. Cheguei, gente, aqui. É aqui que eu vou esperar. Até vou olhar as horas agora. Ai, cansei. Ai, meu coração não bateu forte. Em seguida eu acho que chega o ônibus. Então é isso, gente. Vida que segue. Gente, eu vou dizer agora o nome certo do exame, gente. Densitometria óssea. O nome do exame que eu vou fazer lá em Bajé. Densitometria óssea. Até que, enfim, eu falei o nome direito, né, gente? Agora eu tô esperando aqui o ônibus. Não chegou ainda. Já tem pessoas aqui esperando. Ó, já tem pessoas esperando aqui. Então é isso, né, gente? Sempre dizem que é 15 pras 11, mas nunca chegam no horário. Já passou das 15 pras 11. Já são quase 11 horas. Já são acho que 11 horas agora. Então é isso, gente. Esperando. Chegou o ônibus, gente. Chegou o ônibus. Já tá chamando. Nós vamos nesse ônibus, gente. Vou ficar aqui, gente. Acho que aqui tem que ficar de massa. Vamos lá, né, gente? Vamos para Bajé fazer o exame, tá? Então vamos lá, né, gente? Vamos lá fazer o exame. E Deus no comando. E Deus no comando. Gente, tem tanta Marcela. Nesses campos, assim, na beira da estrada. Tanta Marcela. E eu com tanta dificuldade de encontrar a Marcela lá na mãe. E tem Marcela de... Mas olha, a Reverio ali. Tudo é Marcela. Um remédio tão bom. Tão amor. Estamos indo. Estão indo para Bajé. Chegamos em Bajé, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Eu tô aqui, gente, ainda esperando. Tô sozinha aqui na sala. Tô esperando ser chamada, né, gente? Já é quase duas horas. Já todos foram e eu tô esperando ainda. Tô louca pra fazer isso de uma vez e embora. Gente, já fiz o dia 27, que vai estar pronto, né, gente? Então, agora é só esperar a carona me pegar, que eu nem sei que horas ele vai voltar pra cá. Vamos ver. Tem que esperar aqui na frente, né, gente? Tá um sol, gente, tá um sol, gente, tá um sol, um sol, um sol, um sol, um sol, um sol de rachar aqui. O sol tá muito quente. Tá muito quente o sol, não sei nem aonde que eu vou esperar, né, gente? Vou lá pro outro lado da rua, pra esperar. É uma de carro passar. Quero ir pro outro lado da rua, que tem sombra, mas eu acho que vou ficar aqui, ó. Aqui tem sombra também, gente. Aqui perto de umas árvores, aqui, ó. Olha ali, ó. Tem sombra ficar aqui, esperando. Aqui tá bom. Vamos esperar, então, né, gente? Fazer o quê? Tomara que ele não demore, né, a outra senhora que não andava comigo, não sei pra onde que ela foi. Não sei se ela tá lá dentro, esperando. Eu vou esperar aqui, né, gente? Mara que ele não demore. Gente, eu tô aqui esperando, né, a carona, mas é que eu agora não me lembro que horas ele falou que vem aqui, que passa aqui, e eu não peguei o telefone do homem. Esqueci de pegar o telefone do rapaz. Eu tinha que ter pego o telefone do rapaz pra ele, pra mim poder ter comunicação, né, com ele. Mas eu não peguei, agora eu não sei o que que eu faço, fico esperando aqui. Tenho medo de sair daqui pra algum lugar e ele se desencontrar de mim. Claro, ele tem meu telefone, né, gente? Ele tem, eu não tenho dele, né? Ai, meu Deus. Que furada. Eu tinha que ter pego o telefone do rapaz. Porque a outra senhora que tava comigo sumiu. Não sei, eu acho que ela foi pra rodoviária pra ir embora, pra casa de ônibus. Ela poderia saber. Ah, não, ela tá lá. Ela não foi, ela tá aqui. Eu achei que ela já tinha ido embora. Não, ela tá lá. Tava esperando lá. Agora eu vou perguntar pra ela. Ela tava junto, ela tinha que saber que horas vai passar aqui pra pegar a gente. Tomara que ela saiba, né, gente? Então, é só esperar, né, gente? Fazer o quê? Ah, gente, eu cansei de ficar esperando ir lá. Aí, saí um pouco pra caminhar, né, gente? O ônibus não chegou até agora. São 13 pontos, quase 4 horas. Quase 4 horas e nada do ônibus. E o rapaz, se o rapaz chegar lá, ele vai me ligar, né? Com certeza ele vai me ligar. Tem que me ligar pra saber, né, onde eu tô. Aí, se ele não me ligar, vou embora pra casa. Deu ônibus, né, gente? Porque fazer o quê? Eu quero comprar um salgadinho, um suquinho pra mim. Ali não tem nada perto, nada, nada. Então, tem que ir caminhando. Não adianta, né, gente? Com a dor na perna, de estar de pé lá na frente esperando, né? Então, vamos lá, né, gente? Seja o que Deus quiser. Fazer o quê? Eu não peguei o telefone dele, né? Mas ele vai me telefonar. Ele tem meu telefone. Se ele chegar lá e eu não tô, ele vai me... Ele vai telefonar pra saber onde eu tô, pra me pegar, né? Com certeza, né? Acho eu, né? Mas aí, se ele não me pegar lá, se ele não conseguir me encontrar, eu vou de ônibus embora pra casa, né? Eu tenho que chegar em algum lugar e comprar um salgadinho, tá com fome. Então, é isso, gente. Dá um joinha aí, gente. Pra fortalecer meu canal. E é isso. Vida que segue. O motorista me ligou, né, gente? E... Agora ele vai me pegar aqui na Santa Casa. Né? Por causa que eu... Eu tô aqui, né? Tô... Tô aqui perto, né? E aí ele vai lá pegar a senhorinha que tava lá comigo. E depois vem pra cá e me pega aqui. Ai, que bom. Vambora. Vambora pra casa, né, gente? Que maravilha. Agora é só pegar a estrada. Já fiz meu exame. Agora o resultado só lá pro dia 27. Aí eu vou ter que ir lá na Secretaria da Saúde lá e deixar o papelzinho que as moças me deram. Deixar lá pra eles pegarem pra mim. Né? Pra mim não precisar vir aqui só pra pegar, né? Então é isso. Então vamos lá, gente. Vamos rumo a Dom Pedrito novamente. Graças a Deus. E vida que segue. Chegar aqui no mercado pra comprar um salgatinho. E é isso. Rapidinho. O motorista não chegou ainda. Não dá pra esperar, gente. Vamos lá. Comprar um salgatinho. Eu gosto muito desses biscoitinhos aqui, ó. Desses aqui, ó. Gosto muito desses biscoitinhos aqui. Vou pegar. Vamos lá. Já comprei, gente. Salgatinho. E ele não chegou ainda. Ainda bem. Então ainda vou esperar ele ainda. Comendo meu salgadinho e tomar meu suco. Já tô aqui dentro do ônibus, gente. Mas ainda não saímos. Estamos esperando. Ainda tem gente que tá fazendo exame, eu acho. Agora eu vou comer o que eu comprei. Porque eu tô louca de fome, né, gente? Não, eu achei bastante. Não, não tinha. Tô cansada. Tô cansada. Não, eu achei bastante. E aí, gente. Estamos indo. Chegamos! Chegamos em Ponte Trícola! Pronto, cheguei gente, cheguei! Tchau! Graças a Deus, cheguei. Vamos ver se o Elfo está aqui me esperando. O Elfo não está aqui me esperando. Eu telefonei para ele, mas ele não chegou. Vou esperar mais um pouquinho aqui, vamos ver se ele vem me pegar. Ai, cansei gente, cansei. Mas já temos aqui, graças a Deus, né gente? Já é seis horas, quase seis e meia. Eu vou esperar um pouco. Se o Elfo não aparecer, eu vou embora. Vamos ficar esperando aqui. Para cansar mais um pouquinho, né gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Chegamos em casa, gente. Chegamos agora. Não, oi filho. Deus, oi, gente. Como é que estão? Tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês. Grande Deus abençoe a vida de vocês. Grande Deus abençoe. Ai, glória a Deus. Chegamos. Então é isso, gente. Agora eu vou tomar um banho, descansar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, você que não é inscrito. E fique com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau. Olha a facilice do baby. Olha a facilice do baby. Olha a facilice. Tchau, gente. Tudo é bom de vocês.